Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Nós estamos ao vivo novamente, vivendo essa quinta-feira de adoração. Maria passa na frente. Nós estamos clamando a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora que é porta do céu e é ela que passa na frente e abre as portas para a gente. Comigo está com grande alegria dois, um sacerdote e um diácono. Eu já ia dizer dois sacerdotes, diácono Charles, quase, está quase. E eu quero saudar aqui com grande alegria, eu quero saudar já de uma vez o nosso querido Padre Marlon Múcio, que está aqui vivendo essa quinta-feira de adoração. Então, carinhosamente eu digo que ele é o Padre Miguel Sopoco. Padre Miguel Sopoco é o diretor espiritual, foi o diretor espiritual de Santa Faustina, Beato, bondade sua. Eu gosto de chamar a Dani Miranda de Dani Kowalska, não é? Dá para ver que somos amigos, né? Porque ela é, como Santa Faustina, a secretária da Divina Misericórdia para estes tempos. E é uma bênção, na quinta de adoração, Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, rezarmos juntos o terço da misericórdia. É uma alegria mesmo. E conosco está o diácono, que ele vai ser o padre da misericórdia também. O ano que vem ele vai trabalhar junto com o Padre Welleson. Então o Padre Welleson trabalhando com o diácono, vocês imaginam se ele vai ser um padre da misericórdia ou não? O Padre Welleson com certeza vai colocar o diácono Charles bem afiado na misericórdia do Senhor. Amém. Deus abençoe você que está nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação e você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Nós estamos num lugar propício, né? Estamos num santuário dedicado à Divina Misericórdia. Você está rezando aqui, hoje vai rezar conosco um terço do próprio Santuário à Divina Misericórdia. É uma graça muito grande poder viver essa experiência como a igreja nos ensina, né padre? Quando a gente vem a um santuário, nós recebemos graças especiais. Você possa pedir nessa hora da misericórdia essa graça especial. Porque quando nós visitamos o Santuário, nós recebemos graças especiais. E você está no Santuário dedicado ao Pai das Misericórdias. Então aproveite, peça graças, porque Deus quer derramar graça sobre nós nessa tarde. Amém. Falando em graça alcançada, eu já começo com o testemunho. Esteve aqui no dia de ontem, lá de Itamonte, a Roseli Pinto Cirino. Ela veio dizer pra nós assim. Foi um dia em que tirei essa foto, em que entreguei minha vida e meu coração ao Pai das Misericórdias. No ano de 2019, a luta contra o câncer na mama direita. E hoje venho agradecer pela vitória alcançada. Muito obrigado, Pai das Misericórdias, por tantas graças alcançadas. A grande graça que ela alcançou foi essa da vitória sobre o câncer. Vamos aplaudir a graça de Deus? Graças a Deus está aqui a fotografia. E a graça de Deus que aconteceu na vida dela. Tem mais testemunho aqui que chegou pra nós. Olha só que bênção. Acolhendo um pedido da minha mãe, a senhora Lely de Souza Soares, relata o seu testemunho. Há poucos anos, um sobrinho se desentendeu com a mãe em relação à namorada, futura esposa. E não se falavam. E ele só frequentava a casa paterna quando a mãe saía para o trabalho. Olha que tristeza pra mãe. Lely, ao assistir o texto da Misericórdia, rezando, foi tocado pela fala em relação ao seu filho, que havia abandonado a casa dos pais, o que era causa de sofrimento. Quem estava rezando o texto nesse dia era a Gabi. E ali ela também falou que nessa família um bebê estava a caminho e traria muitas alegrias. Ao perceber a semelhança da situação com a da família da cunhada, que tinha o filho afastado dela, que tinha a filha à espera de um bebê, Lely colocou todos em oração e confiou na misericórdia do Senhor. Dias após o sobrinho, por quem rezou, sofreu um acidente de moto. Nada tão grave, apenas uma fratura. Essa ocorrência provocou o reencontro da mãe e do filho. E então superaram as divergências. Vamos aplaudir a graça de Deus? E nós aqui normalmente, na quinta-feira, é o dia especial que nós apresentamos aqui dois convites. Um é a vivência das obras de misericórdia. E outro é a vivência dos sacramentos. E eu quero trazer um testemunho que nós recebemos aqui da Poliana. E ela escreveu para nós, dizendo assim. Olha só que bonita a história dela. Meu nome é Poliana e gostaria muito de compartilhar uma grande graça com vocês. Há dois anos eu venho pedindo uma graça muito especial para o meu irmão. Ele foi convidado a participar de um grupo, de uma seita. Quando eu soube disso, meu mundo caiu e ele sequer ouviu os meus argumentos. Dentro do meu coração, eu disse a mim mesma que ele jamais entraria nesse grupo. Durante dois anos eu rezei muito a Deus. Acordava de madrugada e pedia a intercessão de Jesus misericordioso. Desenvolvi uma espécie de síndrome do pânico em relação ao medo que eu tinha do meu irmão perder a sua alma e a salvação. Em março desse ano, recebi uma grande graça. Minha família e eu viajamos para Roma e podemos ver o Papa Francisco. No caminho, passamos em frente a uma igreja do Espírito Santo e vi uma estampa enorme de Jesus misericordioso. Como iríamos assistir a audiência papal? Não podemos entrar porque já estávamos atrasados e só pude ajoelhar-me em frente à igreja. Quando voltei, a igreja já estava fechada e não podíamos entrar. Como iríamos embora no dia seguinte, fiquei bastante triste por não ter como voltar para casa sem poder entrar naquela igreja. Como nossa condução estava atrasada, meu marido me disse para ir até a igreja bem rapidinho. Mas eu fiquei receosa por não saber me locomover bem em Roma. Foi aí que o meu irmão, sentado ao meu lado, disse que iria me acompanhar. Quando chegamos à igreja, ficamos maravilhados. Meu irmão começou a me perguntar sobre Santa Faustina. Olha só, padre, se ela tinha sido enterrada lá e resolvemos perguntar para o sacristão. Como ele não entendia inglês, ele me levou até uma freira polonesa da congregação de Santa Faustina para que ela me explicasse. Mas ela também não me compreendia. Olha a tecnologia. Ela entrou, buscou o celular e por meio de um aplicativo começamos a conversar. Disse que rezava todos os dias e que era uma grande graça estar ali com toda a minha família e que meu sonho tinha sido realizado. Comecei a falar da minha luta e ela me disse para voltar às 15 horas para participar da exposição da relíquia de Santa Faustina. Disse a ela que não poderia, porque teria que ir embora. De forma extraordinária e miraculosa, ela me disse que haveria uma exceção e que me deixaria tocar na relíquia de Santa Faustina. Meu irmão, minha prima, minha cunhada e eu caímos em pranto. Naquele momento eu tive mais certeza da minha vitória e das minhas bênçãos gigantescas de Jesus misericordioso. Para completar a minha alegria, aquela freira me disse que sentia que Santa Faustina estava à minha espera na mesma igreja que o Papa João Paulo II celebrou pela primeira vez a festa da misericórdia. Hoje, meu irmão e toda a minha família são convertidos e rezam o texto da misericórdia em nome de Jesus misericordioso. E ela diz, Jesus, eu confio em vós. Vamos aplaudir a graça de Deus? Que maravilha! Pessoas que estão voltando através do texto da misericórdia. O texto da misericórdia é também uma porta de entrada para a vivência dos sacramentos. E isso é muito bonito constatar, padre, e diácono. É uma alegria constatar que à medida que rezamos o texto, vamos a Jesus, ele nos insere cada vez mais nos mistérios da Santa Igreja. A verdadeira devoção traz a pessoa para a comunidade de fé. A pessoa que é devota do Senhor, ela se insere na igreja do Senhor. Então ela descobre o lugar dela na comunidade eclesial. E não só participa, mas também começa a servir. Começa a trabalhar na comunidade de fé. Então a gente percebe a legitimidade das devoções quando a pessoa muda de vida. E ela descobre o lugar dela na igreja e na sociedade. Amém, amém. É isso mesmo. Eu já estou pegando aqui as intenções. Já passo para o diácono Charles as intenções que ele traz. Já quero passar aqui também, em agradecimento, as pessoas que trouxeram o seu generoso. Tantas pessoas estão aqui presentes, trazendo... Obrigada, padre. São tantos os pedidos e, infelizmente, não temos tempo para dizer todos os pedidos. Mas com grande carinho nós apresentamos cada um. Eu quero apresentar aqui a Letícia Carvalho. Se ela estiver aqui presente, levanta por gentileza. Está aqui, Letícia. Ela disse assim... Oi, Dani. Eu quero dizer a vocês que acompanho o Terço da Misericórdia e o Terço Mariano todos os dias. Passei por um momento difícil na minha vida. E a minha salvação foi a Canção Nova com o Terço da Misericórdia e o Terço Mariano. Estou enviando um brinco de ouro para ajudar na campanha de evangelização da Canção Nova. Ainda vou me tornar sócia, se Deus quiser. Junto com ela, eu quero apresentar... Eu vou guardar aqui o brinco para me entregar aqui no santuário. E eu quero também agradecer a Sirlene Paiva e José Valmir. Eles estão aqui presentes. Cadê o Valmir, que está fazendo aniversário também? José Valmir e a Sirlene. Estão aqui na frente. Aqui, isso. Estão bem aqui na frente. Que Deus os abençoe. Ele faz aniversário hoje. E trouxeram aqui também a sua contribuição. Eu aproveito e já pergunto, Diácono, Charles, como é que está a nossa campanha nesse dia de hoje? Quanto que nós alcançamos? Chegamos já aos 58% do projeto da Em Almas. Graças a Deus. Maria, passa na frente. Vamos chegar justamente aos 100% do projeto da Em Almas. Deus já está dando para a gente já há três meses, já 100%. Com a graça de Deus, vamos continuar. Porque Nossa Senhora é a mãe da Canção Nova. E ela é a mãe da Providência. Ela está passando na frente. E a gente está conseguindo chegar aos 100%. Amém. Estamos rezando com a Dona Solange da Silveira Silva de Apiacá, Espírito Santo. Está aqui presente. Onde está a Dona Solange? Ali. Ela está completando hoje 70 anos. Deus abençoe. Parabéns. Olha, estamos rezando com a Dona Flora Sinolito. Ela acompanha sempre o Terço da Misericórdia, todos os dias. Lá de Miranorte, Tocantins, 79 aninhos. Beleza. Eu rezo também pela saúde de Júlio César de Oliveira, que assiste o Terço todos os dias com sua mãe, Maria Benedita Rosário de Oliveira. Eles sempre rezam com a Canção Nova. Rezo pela saúde da minha família, Júlio, Geralda, Vânia e na intenção do meu trabalho. Quem reza é a Vânia Oliveira de Guaratinguetá. Hoje nós apresentamos de maneira muito particular, então, aquelas pessoas que promovem a misericórdia, que divulgam a misericórdia. Quero colocar hoje a Missão Sede Santos, que estão aqui na Canção Nova. Cada um dos filhos e filhas que participam da Missão Sede Santos, em especial a presença do Padre Marlon. Quero apresentar todas aquelas pessoas que estão, nesse momento, indo visitar alguém no hospital e levando e rezando o Terço da Misericórdia. E a cada um dos nossos sacerdotes que levam os sacramentos, ministram os sacramentos sobre nós. Eu quero rezar hoje, então, pelos sacerdotes. Vamos ficar em pé? Vamos apresentar também o coração de cada um de vocês que estão aqui, cada um dos pedidos, cada uma das intenções. Vamos apresentar tudo o que está no coração de vocês. Enquanto vocês ficam de pé, o diácono já está com o diário nas mãos e nós vamos ouvir qual é a mensagem de hoje do diário de Santa Faustina. Está no número 1037 do diário de Santa Faustina. Encontro-me tão fraca que, se não fosse a Santa Comunhão, eu estaria caindo continuamente. A única coisa que me sustenta é a Santa Comunhão. Dela tiro forças. Nela está o meu vigor. Nos dias em que não recebo a Santa Comunhão, tenho medo da vida. Tenho medo de mim mesma. Jesus, oculto na hóstia, é tudo para mim. Do Sacrário, tiro vigor, coragem e luz. Aí busco alívio nos momentos de aflição. Eu não saberia dar glória a Deus se não tivesse a Eucaristia no meu coração. Que lindo, né? Santa Faustina dizendo da importância da Santa Eucaristia. O Padre Jona nos ensina que a Eucaristia para nós é o ápice da nossa vida, do nosso dia, Padre. É a oração mais importante que fazemos no dia. É participar da Santa Eucaristia. É receber Jesus na Eucaristia. Como ela mesmo diz, sem Jesus, sem receber Ele na Santa Comunhão, eu tenho medo de mim mesma. Mas quando eu recebo, eu recebo consolo, recebo alívio, e também visito Ele, também no Sacrário. Porque também tem a importância, né, Padre? de visitar também Jesus na adoração do Santíssimo Sacramento. Estamos na quinta-feira de adoração e precisamos também fazer a experiência. É da adoração eucarística. É lá onde o Padre Jonas também nos ensina, Padre, aqui na igreja, que é o nosso, podemos dizer, o nosso sustento, a nossa proteína, para nos manter de pé. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós precisamos também tirar, também, né, Padre, durante o nosso dia, momentos de adorar Jesus Eucarístico, porque Ele é a nossa proteção, é a nossa força. A máxima oração é a Santa Missa, a mais eficaz. E os fins pelos quais o Senhor Jesus instituiu o santo sacrifício do altar, se prolongam na adoração eucarística prolongada. Então podemos dizer que a adoração a visita breve ou longa a Jesus no Sacrário é uma continuação da missa. Bom, e rezar o terço é se preparar para a Santa Missa e para a adoração. Então veja que a Canção Nova, a Missão dos Santos, a Santa Igreja, coloca nas suas mãos os meios para a salvação. De tal maneira, meus irmãos, que só não se salva quem não quer. Só não abraça a misericórdia, quem não quer. Eu quero, você quer? Sim, eu quero. Ah, que maravilha. Amém. E com grande confiança, nós vamos rezar o terço da misericórdia agora, colocando as almas do purgatório, os agonizantes desta hora e a conversão dos pecadores. Nós apresentamos com toda confiança o pedido de cada um de vocês que estão aqui no santuário, especialmente aqueles que trouxeram o seu pedido que infelizmente a gente não consegue apresentar todos. Ah, se nós tivéssemos mais tempo para ler todos os pedidos. Mas uma certeza eu tenho no coração do Pai das Misericórdias nenhum desses bilhetes que aqui estão e que pelas nossas mãos passaram ficam sem resposta. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tente misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em respiração dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tente misericórdia de nós e do mundo inteiro pela Sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. O Senhor tocando agora um sacerdote, que Ele está impedido de celebrar a Eucaristia. Isso é uma dor muito grande. Ele está rezando agora, chorando esse texto da misericórdia, pedindo a Jesus a graça de voltar novamente a celebrar a Eucaristia, porque Ele sabe da importância para Ele, porque a igreja vive da Eucaristia, como diz a encíclica do Papa Bento XVI. O Senhor toca a você, sacerdote, nessa hora, e vai te conceder o quanto antes a graça de voltar a celebrar a Eucaristia. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nos preparamos agora para receber a bênção, especialmente nós pedimos também ao Padre, ao Tiago, que dê a bênção sobre a água. Muita gente em casa, aqui no santuário, deseja que a água se torne abençoada também. Enquanto rezávamos o texto, Dani, também o Senhor me mostrava uma mãe que tinha acabado de receber uma ligação, que o filho dela tenha sido assaltado e tenha levado o carro junto com o seu filho. E você estava agora no texto da misericórdia, desesperada, pedindo a Jesus que salvasse o seu filho. Fique tranquila, mãe, porque o seu filho está salvo. Amém. Vamos erguer os objetos, os artigos religiosos, a água. Você que está em casa, também o sal. Você também que traz também o óleo em casa, também o aqui. A água. Eu quero pedir ao Padre Marlon que junto comigo abençoe também todos os objetos que estão sendo agora apresentados para ser abençoado. Senhor, dignai a abençoar, santificar esses objetos para que se tornem sacramentais, Senhor, da Tua graça e do Teu poder. Para que as pessoas que deles usarem com devoção e fé sejam, Senhor, sinais da Tua graça e da Tua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre, por intercessão de Santa Faustina Kowalska, a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nosso agradecimento ao Padre Marlon, agradecimento ao diácono que está junto conosco nesses dias. Nós ficamos por aqui e daqui a pouquinho você acompanha a Santa Mensa. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tchau, tá espero. Legenda por Sônia Ruberti